Escanteio cobrado, tiro curto. Ginaldo faz o levantamento, a bola passou para o gol! Gol! Do Náutico! Aos seis minutos, a costa faz para o Náutico para a festa do torcedor. Tá aí, veja aí. A bola levantada na área do Paraná, cruzou ali na frente do Flávio, chegou. O grandalhão a costa para desviar, um metro e noventa, tocou para o fundo do gol do Flávio. Um para o Náutico, zero para o Paraná. Muita facilidade, né, já estava...